Tio e sobrinho são procurados pela suspeita de planejar e matar um homem em um bar. O caso aconteceu bem na região central, lá de Rubim, né, Fantoni? Exatamente, Nicolaitis. A polícia militar foi acionada para um crime contra a vida na praça central da cidade de Rubim quando um cidadão foi alvejado por disparos de arma de fogo. Segundo informações, tio e sobrinho são suspeitos desse crime, isso por conta da agressão de um atrito anterior entre a vítima e o sobrinho. E aí, os dois teriam se unido para tirar a vida desse cidadão. Inclusive, o sobrinho chegou primeiro, fez o contato com a vítima, eles entraram em atrito, depois veio o tio. E por conta desse atrito, dessa confusão entre os três, a vítima acabou sendo baleada e morreu no local. A polícia agora está à procura dos dois. Crime em família, Nicolaitis? E livre. É, tio e sobrinho tem que se reunir para fazer coisa do bem, né? Ah, não, Fantoni, notícia muito triste para a cidade de Rubim, né? Vamos aguardar o desdobramento desse caso aí. Muito obrigado, viu, meu amigo? Obrigado. Obrigado.